Gente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso Melhor Boa Tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando esse guerreiro do GEC, o Jomar, que a gente tem a alegria de acompanhar por longos anos, nessa luta árdua dele aí, que a gente acompanha. E tem um ditado antigo que vai permanecer para sempre, né Jomar? Muito ajuda quem não atrapalha. Esse projeto, esse trabalho tinha que ser ampliado, aperfeiçoado, e não colocar mais dispositivos para estar atrapalhando quem só ajuda. A gente vê que esses adolescentes são colocados, inseridos no mercado de trabalho, preparados, os trabalhadores de excelência que vocês fazem ali. Então, pode contar com esta casa, pode contar em especial com este vereador, que convive com vocês ali na região do Afonso Pena. Eu sei, sou testemunha do trabalho que vocês fazem, e você pode contar comigo como parceiro nesta luta. Sr. Presidente, Cris está falando nesta tarde sobre um problema que é de todos nós, que é a geração de lixo. E do poder público, a maneira de estar colhendo e conduzindo os resíduos sólidos para o lugar adequado. Foi mudada a empresa de coleta de lixo, agora tem 12 caminhões, todavia ainda algumas coisas não foram atendidas, solicitação deste vereador. Que neste novo contrato da coleta de lixo, contemplasse a coleta seletiva, o leva-treco, que é uma questão que já é lei e não é cumprida. E também o processo de educação do horário, dia de se colocar o lixo, tem que ser trabalhado isso. E isso tem que ser passado para a empresa. A gente vê, alguns lugares já estão tentando organizar, trocando de noturno para diurno a coleta, a gente vê isso com bons olhos. Eu já sugeri também, já foi feito através de indicação, que a empresa fique responsável por organizar onde tem setores de polêmica. A gente está vendo uma sociedade um pouco nervosa, estressada, então até lixo está virando briga. Então eu vejo que a obrigação da empresa está harmonizando, fazendo trabalhos educativos, fazer um cadastro dessas lixeiras coletivas, onde precisa, onde tem que ser retirada. Então a gente vai estar cobrando isso mais. E segunda-feira, já contatei agora lá na Censur, com o meu amigo Rodrigo, já está marcado para segunda-feira, às 14 horas, a reunião com a nova empresa, a Censur e este vereador. Para a gente estar pontuando algumas questões ali, que tem que ser passada para a empresa. A empresa ter essa obrigação de estar fazendo esse trabalho. E a prefeitura ficar tão somente com a fiscalização. Tendo em vista que quem recebe pela coleta de lixo é a empresa. Então a prefeitura não pode estar fazendo o trabalho de educação, coordenação. Então é trabalho da empresa, ela tem que ser cobrada. Então a gente vai estabelecer normas, buscar junto à sociedade, à comunidade, normas, para que a coleta de lixo seja melhor. A gente vê que a questão do leva-treca em especial, que é uma lei aprovada nesta casa, autor deste vereador, que essa questão de sofá, guarda-roupa, você vê vários objetos que o lixeiro não leva e fica na rua. E agora também chegou algumas reclamações que eles não estão levando papelão. Então o lixo está em uma caixa de papelão, joga o lixo lá dentro do caminhão e a caixa fica de fora. Então vai gerando ali umas questões ali que tem que ser resolvidas. Tem que ser resolvidas porque Divinópolis não merece ficar uma cidade suja com a taxa de lixo alta do jeito que é paga. Sr. Presidente, reunião em BH. Amanhã, se Deus assim permitir, estarei indo à capital dos mineiros para duas reuniões. Uma na Arçai, para parar com essa novela de ficar cobrando da Copasa, sendo que a Arçai é o órgão fiscalizador. Então, muito se cobra desta casa, para a gente tomar atitudes quanto ao desmando da Copasa aqui em Divinópolis. Mas tem que ficar claro que é a Arçai que é a responsável pela fiscalização. E é que é muito mal feita. A gente não consegue entender como que um órgão de uma cidade fora, lá de Belo Horizonte, consegue fiscalizar aqui. Então, é incomparável, é ilimitado o problema que está fazendo aqui em Divinópolis a Copasa. Vários buracos, um mau atendimento, taxa de esgoto sem tratamento. Então, são várias irregularidades que o município não tem força pela lei de estar cobrando da Copasa. E a Arçai. Então, eu vou lá que está cobrando esta visita técnica da Arçai em Divinópolis. E a gente vai estar buscando nesta casa uma reunião com o Ministério Público. Trazer a Arçai aqui nesta casa, juntamente com o Ministério Público, para afinar essa viola. Não tem condições do prejuízo que esta cidade está tendo com o desmando da Copasa. A Copasa, ela faz de conta que trabalha. Agora virou distribuidora de placas, várias placas amarelas, várias placas amarelas distribuídas na cidade, como se resolvesse o problema. Então, amanhã estarei, se Deus quiser, lá em Belo Horizonte, para esta reunião. E também uma reunião no DR. A reunião no DR. Já estive em contato com o Max, agora por telefone, sobre o problema gravíssimo que está para acontecer, já está acontecendo ali no trevão do bairro Icaraí. Com a eminência de parar as obras ali, por falta de frente de trabalho. Hoje até estive lá na TV Candidés e falei sobre esse assunto. Foi terça-feira, nós tivemos uma reunião na Nascente das Gerais, com a liderança comunitária, tanto do Lagoa do Mandariz, quanto do bairro Icaraí e também da ACID, para a gente organizar isso. É impossível conviver com o trânsito que está ali e resolver esse empecilho. O empecilho que está ali, que nós temos que, na Sena das Gerais, tem que lançar o trânsito ali para a Estrada Oeste, desviando para que ocorra a obra ali perto do Verona. Então, a gente está amanhã, juntamente com o Max, do DR, para dar um ponto final nesse problema. E a gente está com a comunidade ali, tem que realmente estar documentado as passagens de desnível e as passarelas. Sempre, todo projeto, o pedestre é deixado para o último plano. Todo projeto já deveria constar, passagem de desnível, faixa elevada, passarelas. Então, isso já tinha que estar no projeto. Não é coisa que a gente tem que estar lutando, igual foi ali no Serra Verde, teve uma luta para conseguir os benefícios para ali, Bom Pastor também, ali a Ana Paula do Quintino, aquela luta dela ali com a Nascente das Gerais. Então, isso já tinha que constar no projeto. Mas não consta, a gente tem que estar lutando para isso. E também queria estar falando, Sr. Presidente, de um problema sério, que juntamente com o Wesley Jarbas, nós vemos trabalhando ali na Antônio Olímpio de Moraes, com a Sergipe. São dois problemas graves ali, de desrespeito. Um da CETrans, que é um trânsito indiano, a gente não sabe quem está entrando, quem está saindo, ali é na oração, fecha o olho e entra. Então, isso é um desrespeito, o Wesley Jarbas, que já assinou comigo, indicação para esse que ocorra ali. Pois não, Naube Rediu? A parte, Naube Vereador. Pois não. Obrigado pela parte. Primeiramente, um abraço a todos presentes nessa tarde de hoje, o Tribuno Jomar. Tenho o nosso carinho, tenho o nosso respeito. Nós estamos aqui para ouvir sempre, levar as demandas para os deputados estaduais, federais, e pode contar com essa casa. Naube Vereador, aquela região a qual a gente vem lutando aqui, tanto eu como o senhor, o senhor já esteve lá presente, sabe da dificuldade que é a acessibilidade ali, a necessidade de uma passagem elevada, com uma pintura também estatigráfica. Então, sim, estive em contato com o Lux, assim como o senhor também. Nós vamos lutar e cobrar. Vários acidentes têm ocorrido naquela região, tanto da região central até o bairro Esplanado, onde tem a feira ali. Mas a gente está aqui para lutar, a nossa função é essa, para o lugar ativar nessa, é cobrar do Executivo também, que possa atender o mais rápido possível. Estamos juntos, Vereador. E outra questão que a gente tem que estar trabalhando ali, é a questão também da Copasa, que está lançando a rede de esgoto dentro da água pluvial. Então, os comerciantes ali sofrem com o mau cheiro, é um absurdo, toda hora entope, não tem uma solução permanente. Mas a conta chega todo mês. Então, vamos cobrar com mais firmeza dessa empresa, que faz pouco caso de Divinópolis. É a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.